Já tô de volta com notícias aqui da região, bandidos armados e encapuzados invadiram uma casa que fica em um condomínio de luxo em Presidente Prudente. Foi hoje de madrugada, viu? Eles renderam um morador que tem 60 anos de idade, foi nesse condomínio que a gente tá vendo. Segundo o boletim de ocorrência, o homem disse que estava dormindo quando foi surpreendido pelos assaltantes. Eles ameaçaram a vítima e a amarraram em as mãos também com um lençol. Os bandidos fugiram do local com joias, relógios e 10.300 reais em dinheiro. Tá vendo essa cerca, pessoal? O que eles fizeram? Cortaram esse arame farpado que faz a proteção. Além disso, a cerca elétrica estava desligada por causa de reformas que são feitas aí na portaria do condomínio. Você vai morar num local como esse, acha que vai ter tranquilidade, que vai ter segurança quando acaba sendo acordado aí por criminosos. É aquela. Muitas das vezes pode ser a famosa fita dada, o que é? Informação privilegiada, gente que sabe que a cerca elétrica não tá funcionando, já passa a informação pra fora pra que tenha facilidade pra invadir o condomínio. A polícia vai montar, obviamente, todos os lados dessa história. Circuito de segurança, imagens que ajudam a identificar quem são as pessoas e como elas agiram. Inclusive pra saber se existiu ou não facilitação. Polícia científica foi acionada pra periciar o local desse crime.